As percepções sensoriais não são mais do que fenômenos superficiais, mas podem tornar-se uma abertura para a dimensão da profundidade, o reino do Espírito. Quando você percebe sem pensar, você está aberto ao inominável, ao profundo mistério que permeia tudo o que existe, a presença do Divino. Quando você sente essa presença, você percebe que ela é um com sua própria presença, que você está lá em forma. Isso é o que Jesus quis dizer quando disse no Evangelho de Tomé, Parta um pedaço de madeira, eu estou lá, levante uma pedra e você me encontrará lá. Isso não significa que você encontre o Homem Jesus no pedaço de madeira ou debaixo da pedra, mas o Eu Sou, o mais íntimo, a essência, o ser dentro de todos os seres, de todas as coisas. De repente, há uma profundidade, uma beleza, uma vivacidade, que vai muito além da forma externa que você percebe com seus sentidos. Quando você acorda, a natureza também desperta. Você é novo por aqui, não sabe por onde começar a ver os vídeos? Eu vou deixar indicado para você, na tela final, uma playlist do grande sábio Ruxim e também no primeiro comentário fixado. Eu sou Anaís e você está no canal Atrativamente. Aqui, a minha alma honra a sua. Gratidão.